Música É o seguinte, pra gente cantar junto de novo Vamos cantar mais uma música belíssima ainda antiga E eu tenho certeza que tem cada um aqui que faz parte dessa história Vejam essa clarinha de cenário Tem um reprisão de um velho engaio E um artista num sonho genial Escolheu para esse carnaval E eu achando como passarela Será que ela? João Brasil em forma de aparelho Caminhando pela sertaneia do maçã O início do Brasil O início do Brasil É o seguinte, pra gente cantar